Em nome dos professores e também dos alunos, o facto de terem vindo a nossa audição. É a nossa primeira audição do ano letivo de 2015 e 2016. Nós chamamos esta audição a audição de Natal, mas infelizmente não temos nenhuma música de Natal para apresentar, porque muitos dos alunos começaram este ano ou estão ainda no nível muito no início e não se conseguiu de facto preparar uma música de Natal. Eles estão aqui para apresentar o trabalho que fizeram durante este período e espero que gostem. Vamos iniciar com a classe de piano do professor Paulo Novato, que é uma novidade este ano aqui na escola, para ter alguém substituir o professor Tito que teve o ano passado, mas por motivos pessoais ele não conseguiu vir este ano para a nossa escola. Então pedimos ao professor Paulo Novato para nos vir dar as aulas de piano. ele aceitou e então aqui estão, aqui estamos. Outra novidade que introduzimos este ano nas nossas aulas de música foi que conseguimos iniciar as aulas de formação musical e de coro. As aulas só iniciaram em novembro, portanto a professora Inês Pinto, que não pode estar presente hoje porque é lá de cima do norte e agora é nesta altura de Natal muitos professores vão para as suas cidades, para as suas terras, mas na Páscoa vamos apresentar já também o trabalho que ela está a fazer ao nível do coro. Vamos então dar início com a classe de piano, a Margarida Castanho, que vai tocar três peças no piano, vai iniciar com o Runaway River, a seguir vai tocar o Swans on the Lake e depois vai tocar o que vai acontecer. . . . . . . . Amém. 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 Peço desculpa, mas houve uma alteração no programa e pronto, depois não levei no programa. Eu tenho aqui um telemóvel. O Dias de Mira não vai estar presente por motivos pessoais e vamos continuar a nossa pequena audição com o Filipe Semedo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos dar continuação à nossa audição, desta vez com o António Serrano, que já vai tocar a sol. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E sabemos que não se prepara um atleta numa prova olímpica numa semana. Portanto, leva muitos anos a trabalhar. E então, há pouco estava aqui a conversar com o António, estava a tirar umas dúvidas. E às vezes nós pensamos que uma semana chega, ok, dois dias, posso estudar para os testes e tal. E depois, de repente, no dia saem as dúvidas todas. Portanto, isto é uma forma também de comunicar com os outros alunos. Também que, realmente, quando queremos nos apresentar em público, devemos ser conscientes e saber que tudo em público é diferente. Portanto, trabalhar muito mais. Ok? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A professora Manuela Pina. Amém. 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 Amém.